Música Bamako, a capital da maior cidade de Mali, às margens do Rio Níger, foi fundada no final do século XVI. Com seus 2,8 milhões de habitantes, Bamako é considerada um eixo cultural que conseguiu integrar, de forma bela e harmoniosa, o moderno e o antigo, tanto no estilo de vida quanto na arquitetura. Música Desde o início da Idade Média, Bamako se tornou uma importante cidade para o comércio e um centro para os estudos islâmicos, com o estabelecimento de duas universidades e numerosas mesquitas. Embora o francês seja a língua oficial de Mali, a língua bambara, chamada bamana, é falada por mais de 80% da população maliana, independentemente do grupo étnico a que pertencem, especialmente no trato de negócios e no comércio em geral. O maior grupo étnico da cidade e do país é o bambara, um dos mais poderosos e influentes em Mali. Esse grupo constitui aproximadamente 36,5% de toda a população de Mali e pode ainda ser encontrado em pelo menos outros 10 países. Atualmente, cerca de 91% dos bambaras de todo o país são muçulmanos, mas ainda há muitos que praticam a sua religião tradicional, que inclui adoração aos ancestrais e pedido de direção aos mortos para as decisões do dia a dia. Eles creem que os mortos podem assumir formas de animais e até de vegetais. Em cerimônias especiais, os espíritos são adorados e recebem oferendas. O membro mais velho de uma linhagem atua como o mediador entre os vivos e os mortos. A maioria dos bambaras se dedica à agricultura ou à criação de gado bovino, ovelhas, cavalos e galinhas. O casamento é muito importante para os bambaras. Apesar dos custos, ele é visto como um investimento e o principal propósito é ter filhos. Que são a força de trabalho para as famílias e garantem a continuidade da linhagem. As mulheres bambaras têm, em média, oito filhos. Uma esposa aumenta o prestígio do homem bambara, por isso viúvas podem ter pretendentes até os 70 ou 80 anos. Algumas aldeias de bambaras têm escolas islâmicas. Porém, muitos dos não-muçulmanos não puderam estabelecer escolas porque as crianças precisam ajudar na agricultura. Como resultado, populações inteiras de algumas aldeias são completamente analfabetas. Oremos, clame por cada etnia representada em Bamako, especialmente pelos bambaras, que são tão influentes em seu país e precisam conhecer Jesus. Que eles possam encontrar a única esperança da vida eterna que pode salvá-los. Peça por paz para a cidade de Bamako, especialmente pela paz que excede todo entendimento, decorrente de uma vida entregue à verdade, que é Jesus Cristo. Clame por obreiros para aquela seara, servos com a paixão pela glória de Deus, que estejam dispostos até mesmo a perder a vida, se o Senhor assim permitir, para que o povo de Bamako seja salvo. Peça por nossos irmãos de origem muçulmana que, por amor a Jesus, sofrem perseguição. Que Deus lhes dê ousadia, coragem, sabedoria e graça em abundância para que compartilhem a sua fé de forma eficaz. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Bamako sigam Jesus até 2030. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Bamako sigam Jesus até 20% 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 dos muç